Você foi no P14, o rolê mais comercialmente underground do Brasil E aí, eu sou o Caos, e antes de qualquer coisa, feliz ano novo! VIRAR O ANO NO P É UMA EXPERIENCIA TRANSFORMA! E que eu indico, ao menos uma vez, para qualquer fã de música eletrônica! Fui de bus com a Alien Gressos, cerca de 36 horas de viagem, que valeram muito a pena A equipe da Alien e toda a galera, fizeram essa viagem ser um esquenta pro P Cheguei à noite! E já estava esperando encontrar aquela filinha básica Mas este ano, a organização aumentou a quantidade de caixas Fazendo a fila ficar praticamente zerada Depois de entrar, a primeira coisa a se fazer é montar o acampamento Acredite! Pode não dar muito certo, ir pra pista e depois tentar montar a barraca Na sequência, foi hora de me jogar o 303 stand Já que o mestre dos mestres, Goa Gil, estava mostrando que o poder da música eletrônica Bate mais forte nas areias de Prat-Gi! e aí E aí E aí E aí E aí E aí Foi incrível, inesquecível, gratificante. Gol Agil tocou por quase 30 horas, se alimentando da energia na pista e fazendo isso virar música. Antes de Gol Agil e depois de Gol Agil, é assim que eu vejo o universo psicodélico da música eletrônica. O mapa do OP praticamente não mudou muito da sua última edição. Destaque para a nova pistinha, que nem está no mapa, veio para dar espaço para quem quisesse mostrar o seu som. Mostra a oportunidade para poder tocar no filme. Polvo Tortuga este ano não estava com formato de tartaruga, e sim de um polvo gigante. Muito bem pensado, que ficou muito da hora. O som que toca lá é bem alternativo do Psytrance. Rolam uns houses, trap e até rap. Ele é uma ótima opção para curtir o OP com uma outra pegada. Este palco vem ganhando espaço em cada edição e mostra a diversidade que só o universo paralelo pode trazer. Se liga. Se liga. Se liga. Se liga. para dar vida a uma nova arte, fazendo a psicodelia renascer em sua melhor forma. com várias apresentações incríveis na cena internacional e destaque para os novos talentos brazuca, como Hyperflow, Steph, 20S, Farpas, Nasca, Soul Shine e Digital Culture, que eu fiz questão de ver no front. Sous-titrage Société Radio-Canada O Chile Out do UP é uma ótima opção para curtir o evento até quando você está dormindo, fica do lado da praia, o som que toca lá recarrega as energias e a decoração é revigorante. Dormi lá algumas vezes e sempre que acordava já estava pronto para mais um dia em um universo paralelo. O Papo Paralelo é um show a parte do universo, lá a música eletrônica ganha vida fazendo algo novo nascer, por causa da musicalidade mesmo, bateria, baixo, as notas e ainda tem os timbres eletrônicos e transforma a música em algo futurístico. O tema do UP este ano foi sobre o índio e Gabriel Pensador chamou uma tribo para invadir o palco no meio da maresia, com certeza esse foi um dos momentos mais marcantes do festival, se liga nesse vídeo que o meu amigo Bonex fez. 1, 2, 3... 1, 3... 2, 3, 4... A aldeia circulou, cresceu, ganhou um local de destaque, mostrando que o P não é só feito de música, e que existe um festival nesse universo, com muita cultura, palestras e atividades que visam a elevação da consciência. Então, eu sou o Caio, esse é o Romeu, a gente vem lá de Curitiba, do Paraná, e a gente terminou esse curso na Faculdade Espírita de Respiração Alotrópica e Estados Alterados de Consciência. E o que seria a respiração alotrópica? Então, assim, a respiração alotrópica foi uma prática inventada, vamos dizer assim, organizada por um psiquiatra suíço chamado Stangroff, que era um cara que na época que surgiu o LSD e os psiquiatras trabalhavam com o LSD, ele era um desses caras, fazia o uso do LSD na terapia, e infelizmente o LSD foi proibido por diversas razões, e ele se viu sem o principal material de trabalho dele. Então, o que ele fez? Ele é um herdeiro viajado pelo globo, pelo planeta, e descobriram que em todas as partes da região do nosso planeta, os nativos, os xamãs, eles usavam a respiração para alterar a consciência, né? Para alterar a consciência, trazer cura, se conhecer, voltar para dentro. Então, só através da respiração a gente pode acessar os mesmos efeitos de que uma substância psicodélica ou um hidrógeno, né? Existem algumas coisas que não adianta falar, ou mostrar, ou ao menos tentar explicar. Existem coisas que só vivendo é que se pode sentir, desde que você se permita sentir, e isso muda a forma com que você vê o mundo. Bom, chegou a hora de falar dele, do Main Stage, do coração do Universo Paralelo, Ali que é gerado todo o amor e energia que se espalha pelo festival, a crema da psicodelia. Não importa se você curte Dark, Fuom, Prog ou Goa, a raiz da psicodelia está naquele palco. Foi a 14ª edição do Universo, em 18 anos de história, e eu acredito que o compromisso com o P, deva ser sempre de surpreender os amantes do Psy, que são fãs fiéis, que aguardam para terem uma aula de psicodelia, que só o Universo Paralelo pode proporcionar. Não só com seus grandes DJs, mas sim com uma estrutura magnífica, que impressiona quem aguarda ansiosamente, para viver momentos únicos e intensos. Mas este ano, poderia sim, ter sido bem melhor. 30 segundos. Até o próximo. Não estou aqui para discutir online do U.P. Se faltou o tal DJ tocar... A logística é complicada. Se o online do Main Stage estava fraco se comparado com o U.P. 13, é melhor nem comentar. Não, ser humano, quero falar da estrutura do Main Stage, que pelo amor de Deus, eu, você e até a própria organização do U.P. sabemos muito bem que poderia sim ter sido bem melhor. Começando pelo Soul System, que ficou dando problema nos primeiros dias, isso corta a brisa de qualquer pessoa, sem contar o DJ, que ficava mais perdido que o Batman em dia de folga. Mas problemas técnicos acontecem. Já a tenda, sim, a tenda, magnífica de dia, mas singela de noite, eu juro que estava aguardando ansiosamente para ver aquela tenda ganhando vida, sendo totalmente iluminada em sincronia com o Sol, fazendo aquele símbolo do infinito me levar para outra dimensão. Não, 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 não. Não, 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 não Amai, olha esse coringão! O Main Stage abriu na noite do dia 29, e até a virada do ano, o palco estava naquela escuridão. Eu não sei se estava planejado, ou se a organização tomou um chá de Simon Call, porque na noite do dia 31, eles deram uma melhorada, colocando um telão e decorando a parte interna do palco. Ficou legal, mas, convenhamos, projeção mapeada seria muito mais embaçado para receber os grandes nomes que passaram por lá, nas noites da Bravarte, banhando o palco com o melhor do Rai BPM. O Amanhecer era na base do Hightech e, na sequência, Goatrace, destaque hoje sempre para a G&E, referência nacional e internacional, com o assunto de psicodelia avançada. De manhã, o full on impera, com melodias cremosas, seguidos de drops pesados. Confesso que essa é uma das vertentes que eu mais admiro. Foi impressionante. Verdino Pessaras fazendo a pista tremer. Música 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?